E será mesmo que a Bolsa de Valores do Brasil pode chegar aos 165 mil pontos? Bem, na visão do Itaú BBA, eles já estão elevando as projeções das ações e até mesmo do índice geral da Bolsa de Valores. E qual seria a recomendação da Genial para as ações da Taesa, especialmente depois do anúncio do novo CEO? Já para a Petrobras, tem avaliação no mercado, dizendo que a empresa pode pagar até 10 bilhões de dólares em dividendos em 2025, o que dá um novo horizonte para os acionistas. Já a Vale está intensificando a busca por novo parceiro de energia renovável, mas por quê? E a Aura Energia concluiu a compra da esfera energia. Do lado das BDRs, Roxo 34, que é o ativo do Nubank, recebeu o sinal verde do Itaú BBA por conta de uma previsão de retorno sobre patrimônio líquido maior no ano de 2025. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E pessoal, saiu o resultado do top 10 do IBESH 2024, e é realmente incrível o que a nossa comunidade está conseguindo fazer, conseguindo trazer o ativo virtual para as 10 melhores empresas de canais de investimento. E é claro que eu continuo contando agora com o voto de vocês, porque esse período para concorrer com o top 3, ele é muito curto. Então, se você puder votar todos os dias, vou deixar inclusive o link na descrição e no comentário fixado também, ajuda muito o ativo virtual a tentar concorrer a esse prêmio do top 3. Olá, amigos do ativo virtual, aqui é o Alex, e vamos começar então por essa matéria. Afinal, ela envolve todas as empresas, ou a maioria delas, as mais relevantes da Bolsa de Valores, porque estamos falando do Índice da Bolsa de Valores, o IBOV, em que o Itaú BBA está elevando as projeções para 165 mil pontos, e ainda por cima trazendo quais ações ele considera que são as mais promissoras. Na visão do Itaú BBA, ele elevou as projeções do Índice da Bolsa de Valores, prevendo que o principal índice chegue aos 165 mil pontos até dezembro de 2025. Parece longe, mas é um salto significativo em relação aos 145 mil pontos estimados para o final do ano de 2024, e isso representa um retorno total de 27% em relação aos níveis atuais. Então, para entender isso aqui, primeiro precisa compreender que o IBOV, ou seja, o Índice da Bolsa de Valores, contém as principais empresas listadas na B3, ou seja, aquelas que têm maior volume financeiro e maior representatividade financeira dentro da B3. Então imagine que se você tiver ações que estão dentro desse índice aqui, provavelmente tem o Itaú BBA projetando 165 mil pontos para o ano de 2025, significa um aumento de 27% em média das empresas no patamar atual em valorização de mercado. Fora, é claro, que provavelmente você está buscando empresas que pagam dividendos. E se este for o caso, e ela ficar dentro da média, atingindo essas projeções trazidas pelo Itaú BBA, o seu patrimônio poderia valorizar 27% em média, de acordo com essa análise do Itaú BBA. E continuando esse resumo, os analistas do banco estão apontando que o Brasil está sendo negociado a uma precificação atrativa, com o índice da Bolsa de Valores atualmente em 8,1 vezes o preço dividido pelo lucro, abaixo, inclusive, da média histórica dos últimos 10 anos. E um dos principais fatores que deve impulsionar o Ibovespa é o crescimento dos lucros das empresas, é claro. Afinal, quem investe em ações está esperando que as empresas sejam lucrativas porque os preços seguem os lucros. Pelo menos a maioria das vezes, como eu tenho explicado aqui no canal, só não segue esse caso quando existe uma grande expectativa a respeito de um evento que vai acontecer. Um exemplo recente seria a própria Coppel, que tinha um evento para acontecer, que seria a privatização, tornando a empresa uma corporation e fez com que as ações decolassem no mercado justamente com a expectativa que esse movimento acontecesse, a empresa se tornasse mais enxuta e com maior capacidade de geração de lucros. Mas, como eu disse, é apenas um exemplo. Então, se as empresas são lucrativas, também significa que se ela for apoiada por uma boa governança, trazendo uma política de remuneração aos acionistas interessante, também vai ter maiores pagamentos de dividendos. E com uma expectativa de aumento de 10% em 2024 e 12% no ano de 2025, esse evento seria impulsionado principalmente pelos setores financeiros e domésticos também, como alimentos e bebidas. E o Itaú BBA também destaca a entrada do fluxo estrangeiro como um fator crucial, apesar desse rally de curto prazo, e que recentemente começamos a ver alguma correção. E aí as pessoas colocam nos comentários como se fosse o fim da Bolsa de Valores, porque ela caiu 3%, 5% e não é nada disso. É uma correção natural que acontece. As ações valorizam e muitos especuladores que trazem liquidez para o mercado, claro, se todo mundo fosse holder, não ia ter liquidez nas ações. Então, os especuladores ajudam a ter negociações todos os dias. E quando isso acontece, claro, eles querem colocar dinheiro no bolso. E na análise do Itaú BBA, eles também trazem. Onde investir agora? Com a revisão do Ibov, a equipe estratégica trouxe Redidor São Luís, Bradesco com BBDC4, a própria B3 com B3SA3, a Coppel com CPLE6, a Multiplan com Multi3, a JBS com JBSS3, a Gerdau com GGBR4 e a WEG com WEGE3. Ainda assim, trouxe alguns destaques em cada setor. No de Utilities, a Equatorial, a Eletrobras e a Santos Brasil. Já no Cíclico e Doméstico, seria Direcional, Bradesco e B3, Comodities, a Prio e a Suzano, e aquelas com tendência de crescimento a longo prazo. Eles apontaram a GPS com GGPS3 e a Redidor com R-Dor3. Na sequência agora, vamos falar da Petrobras. Afinal, ela pode pagar até 10 bilhões de dólares em dividendos em 2025. Então, como essa é uma matéria de alto impacto recentemente publicada no mercado, é claro, estou trazendo também no giro rápido do mercado. Mas se você quiser entender o que está verdadeiramente acontecendo com a Petrobras, afinal, ela teve um prejuízo líquido de 2,6 bilhões de reais. Então, se você quer entender se isso realmente afeta a empresa e se ela pode trazer pagamento de dividendos, e não apenas por observar o que a XP está dizendo, recomendo que você assista ou fique preparado, porque lá tem um raio-x do que aconteceu com a empresa até o ano de 2024, no segundo trimestre. Como sempre, eu faço até mesmo revisões do que veio acontecendo desde 2012 para facilitar a compreensão e ampliar a visão do investidor das perspectivas futuras. E aqui, a corretora ressalta que além dos dividendos ordinários, há espaço ainda para a distribuição adicional de dividendos extraordinários. Onde a XP projeta que a Petrobras tem o potencial de distribuir 10 bilhões de dólares em dividendos em 2025. E essa estimativa leva em consideração a expectativa do governo brasileiro de arrecadar 14,6 bilhões de reais em dividendos da estatal. E isso está no projeto de lei orçamentária do ano de 2025. Então, além dos dividendos ordinários, a XP Investimentos destaca que a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários, impulsionados por um fluxo de caixa livre para o acionista, que é estimado em 16 bilhões de dólares. Trazendo assim, um total de dividendos de 16%, incluindo os dividendos extraordinários. É claro que isso tem alguns fatores cruciais, inclusive divulgados pela empresa no planejamento estratégico e também na política de remuneração aos acionistas. Afinal, leva em conta o preço do barril do Brent como sendo um fator crítico, inclusive dentro da própria política da Petrobras. A XP está observando que o Brent, em torno de 80 dólares por barril, a Petrobras se mantém uma opção atraente para os investidores. No entanto, uma queda prolongada nos preços do petróleo poderia impactar significativamente os dividendos. Com uma variação de 5 dólares, por exemplo, no barril do Brent, já poderia impactar nos dividendos anuais da companhia em 1,1 bilhão de dólares. Ainda assim, como conclusão, a XP Investimentos vê um cenário favorável para os investidores da Petrobras em 2025, trazendo uma perspectiva de médio prazo justamente para servir de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores e muitas vezes ficam receosos do que pode acontecer amanhã com a Petrobras. Então, uma visão para o ano de 2025 vem bem a calhar nesse momento. Atualmente, as ações ordinárias da Petrobras, PetR3, estão aqui valorizando 35,77% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 42,22. O PL está um pouco mais elevado, praticamente sete vezes, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o PVP, 47% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 14,60%. Lembrando que a empresa entrega um tag-along de 100%, mas se você estiver na dúvida de qual ação comprar, PetR3 ou PetR4, saiba que as ações preferenciais estão muito mais descontadas em relação às ações ordinárias, inclusive pagando mais dividendos, 16%. Então, a menos que você faça a questão de ter as ações ordinárias, lembre-se que as ações preferenciais, PetR4, têm a maior liquidez do mercado e ainda por cima estão mais baratas. Agora vamos falar da Vale, porque ela está intensificando a busca por novo parceiro de energia renovável. E o objetivo aqui é promover o uso de energias limpas que está alinhada às tendências de transição energética da companhia. De maneira resumida, a Vale está reforçando seus esforços para encontrar um novo parceiro estratégico para sua joint venture, chamada Aliança Geração de Energia, desenvolvida em colaboração com a CEMIG. E essa iniciativa faz parte da estratégia da mineradora de expandir sua presença no setor de energias renováveis, ficando assim mais aderente ao movimento de gerar energia a partir de fontes renováveis. E desde a criação dessa parceria, ela tem como objetivo promover o uso de energias limpas para tornar a Vale uma empresa mais atrativa, inclusive para investidores estrangeiros. E adquirir a participação de 45% da CEMIG na Aliança Energia, que aconteceu em março de 2024 e o trouxe também no giro rápido do mercado, traz a Vale agora a ter 100% do controle dessa joint venture, o que está concedendo à companhia e a maior flexibilidade para definir seus próximos passos nesse mercado de energia. E a busca de um novo parceiro, ele vai vir com um objetivo não apenas para fortalecer a Aliança Geração de Energia, mas também para explorar suas oportunidades de negócios em um mercado que está em crescimento acelerado devido à demanda global por soluções energéticas sustentáveis. Assunto esse que eu tenho trazido várias vezes aqui no Ativo Virtual, muitas vezes as pessoas até torcem o nariz achando que isso não é relevante. Mas é preciso compreender que o mundo está mudando e a forma de investir nele também. E é por isso que esse movimento da Vale acaba demonstrando sua intenção de otimizar os ativos já existentes e garantir competitividade ao longo do prazo no setor de energia renovável. A empresa ainda não firmou qualquer acordo vinculativo, mas continua explorando o mercado em busca de parceiros que possam contribuir com essa estratégia de crescimento e inovação. Atualmente, a companhia com as ações Vale 3 estão aqui cotadas a R$ 56,63, desvalorizando 12,14% nos últimos 12 meses. O PL de 5,27 mostra que a empresa continua incrivelmente descontada e o PVP mostra que ela está 25% acima do seu valor patrimonial, pagando um dividend yield impressionante de 12,20%. Claro que recentemente teve a divulgação do nome do novo CEO e vimos toda a repercussão positiva que isso trouxe duas semanas seguidas na Bolsa de Valores. Algumas pessoas ficaram chateadas por conta dessa semana, no dia 2 de setembro, as ações terem caído mais de 5%. Ainda assim, esperado. Já tinha trazido no vídeo anterior falando justamente desse movimento. Só não era esperado que ela corrigisse tão rápido quanto aconteceu. A expectativa era que ela conseguisse ameaçar os R$ 63,12. Mas como eu sempre explico nos vídeos aqui do canal, é impossível prever o que de fato vai acontecer. Afinal, o mercado de renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O que é possível fazer é fazer estudos específicos como esse aqui para entender o cenário mais provável. Ainda assim, a semana está se apoiando bem em cima dessa região de preços dos R$ 57,65 até os R$ 56,73 como eu tinha trazido no vídeo anterior específico para falar da Vale. Se a empresa perder o último fundo, ou seja, da semana do dia 12 de agosto, nos R$ 55,48, aí a expectativa é testar os R$ 54,65. Enquanto isso não acontecer, podemos enxergar que esse é um movimento mais lateral, uma vez que não superou o topo anterior e nem mesmo chegou aqui a ameaçar ele. Topo esse que eu me refiro dos R$ 62,55. Agora vamos falar da Aura Energia, que concluiu a compra da Esfera Energia. E aqui, na verdade, estou trazendo uma matéria de atualização, porque eu já tinha trazido no giro rápido do mercado a respeito desse evento que estava acontecendo com a companhia, mas agora a empresa efetivamente anunciou a conclusão da compra da Esfera Energia, o que vai fortalecer a posição dela como a maior comercializadora de energia elétrica do Brasil. E essa aquisição, inicialmente anunciada em junho de 2024, foi concluída após a aprovação do Cade e da Aneel também. Com isso, a Aurin consolida sua estratégia no mercado de comercialização de energia, expandindo sua atuação para atender mais de 520 empresas, 1.500 unidades consumidoras e 3.600 residências no mercado livre. Lembrando ainda que tem o assunto relevante, que é a fusão com a AES Brasil, em que a Assembleia está marcada para o dia 10 de setembro, onde a Aura Energia também espera concluir, ainda nesse ano, a fusão com a AES Brasil, o negócio anunciado no dia 21 de maio e deve criar a terceira maior geradora de energia elétrica do país. O negócio já foi aprovado pelo Cade, mas será submetido para a deliberação dos acionistas em assembleias convocadas para o próximo dia 10 de setembro. A Aura Energia, com a Aura I3, está aqui cotada a R$ 11,39, desvalorizando 7,96% nos últimos 12 meses, com PL negativo, que significa que a empresa está passando por dificuldades financeiras, pelo menos no seu lucro líquido. E o PVP mostra que a companhia está 8% abaixo do seu valor patrimonial, entregando um dividend yield de 16,67%. Só há de se lembrar que neste dividend yield dos últimos 12 meses tem eventos não recorrentes. Afinal, uma empresa que não está sendo lucrativa não tem condições de pagar bons dividendos. Agora vamos falar do Banco Nubank, com roxo 34, que é a BDR no Brasil. E por que o Itaú BBA está enxergando um retorno sob patrimônio líquido maior no ano de 2025, revezando então a projeção de preço-alvo das estoques de US$13,50 para US$17,00 até o final do ano de 2025. Ou seja, seria uma valorização potencial de 19,4% conforme a publicação recente do Itaú BBA. E a recomendação do banco continua sendo equivalente à compra, ou seja, auto-perform. E quais seriam os motivos por trás desse otimismo aqui do Itaú BBA? Bem, primeiro seria o ROE, porque eles estão esperando que o ROE, que é o retorno sob patrimônio, aumente 29% em 2024 para 34% no ano de 2025, especialmente impulsionado pela expansão da receita líquida de juros. E também por uma vantagem competitiva, afinal, o Nubank tem vantagens em financiamentos e despesas operacionais, permitindo que ele opere com níveis mais altos de inadimplência, e isso no segmento de crédito de baixa renda, o que traz oportunidade de crescimento. O Nubank possui 19% do mercado de R$89 bilhões em empréstimos pessoais para a faixa de renda mais baixa com potencial de expansão, trazendo também o banco digital para aumentar sua presença nesse segmento, com uma participação de mercado subindo de 4% para 5% em 12 meses. Mas é claro, não ia deixar esse resumo terminar sem falar dos desafios, afinal, o crescimento da inadimplência é uma escolha estratégica para sustentar o crescimento, mas ele absorve os maiores níveis de inadimplência enquanto expande sua base de clientes. E é isso que temos visto claramente o Nubank fazendo ao longo dos anos, trazendo diversos serviços e produtos, muitas vezes isentos de quaisquer taxas para justamente atrair mais clientela. E nem sempre essa é uma clientela que consegue honrar todas as suas dívidas. E é por isso que o Itaú BBA está destacando a respeito da inadimplência e o cuidado que o banco precisa ter para lidar com isso aí. Afinal, o crescimento aceleradíssimo da carteira de clientes também representa um risco devido a essa taxa de inadimplência. Atualmente, Roxo 34 está aqui cotado a R$ 13,96, valorizando impressionantes 134,11% nos últimos 12 meses. Basta ver esse gráfico das cotações que já ficamos impressionados. Afinal de contas, é nítido todo esse crescimento ao longo dos últimos 12 meses em que o mercado deu pouquíssimas oportunidades para os investidores, como aconteceu em novembro de 2023, janeiro de 2024, abril de 2024 e então agosto de 2024. Novamente, após os resultados, um estouro de valorização nas cotações da BDR. O PL continua caríssimo, 46,85 e o PVP a mesma coisa, 10,35, indicando que o Nubank está várias vezes mais caro do que seu valor patrimonial, mas o mercado está precificando o futuro. E qual seria a recomendação da Genial para as ações da Thaís após o anúncio do novo CEO? E é bom lembrar que recentemente eu trouxe esse vídeo aqui questionando exatamente isso, se era o momento de investir na companhia justamente por conta da nomeação do novo CEO, falando amplamente e trazendo a própria visão do CEO para dentro desse vídeo aqui para facilitar sua compreensão da visão de mercado do Sr. Rinaldo Pekio a respeito da companhia e do setor energético de transmissão. Mas voltando a falar a respeito da avaliação da Genial, primeiro é importante ressaltar que a Thaís anunciou o Sr. Rinaldo Pekio Jr. como novo CEO em que a Genial considera essa mudança como neutra, ou seja, não altera a perspectiva da empresa no setor elétrico. Lembrando ainda que o Rinaldo Pekio já atuava como CFO que é o diretor financeiro da própria Thaís há cerca de um ano, mas ele tem vasta experiência em empresa de transmissão de energia. Então, o que fazer com as ações da Thaís é de acordo com a Genial? Ela que mantém a recomendação mais recente da companhia, ou seja, manter. Essa traz uma visão equivalente à neutra, ou seja, se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre. E a recomendação dos analistas tem sido um tom mais neutro devido à alta alavancagem da Thaísa mais recentemente, em que ela atingiu quatro vezes dívida líquida dividido pelo EBITDA contra os 3,8 vezes, mostrado no primeiro trimestre do ano de 2024, ou seja, o maior nível do setor. E é interessante que no vídeo que eu mencionei, o Rinaldo Pekio faz um comentário exatamente sobre esse assunto aqui. Na verdade, ele faz uma dissertação, ele explica amplamente como funciona o setor da Thaísa e como ela se dispõe dentro das licitações dos leilões de concessão. Vale muito a pena conhecer o que foi dito pelo Rinaldo Pekio lá naquele vídeo que eu trouxe justamente para você ficar bem preparado e não considerar apenas análises de mercado que são trazidas pelas casas de análise. E de acordo com a Genial, apesar da gestão da empresa ter avisado que o nível aumentaria nesse trimestre e começaria a cair a partir do segundo semestre do ano de 2024, é uma informação preocupante. A Thaísa, além de possuir o maior nível de alavancagem, o que limita em termos de adquirir novos projetos, também possui o menor número de novos projetos em andamento e o menor prazo médio de concessão remanescente. Essa informação está no relatório da Genial Investimentos. Agora vale lembrar, toda empresa do setor de transmissão tem alavancagem e no caso da Thaísa, todas as empresas de avaliação de risco de crédito avaliaram a empresa como AAA, ou seja, é o mais alto grau de confiança de risco de crédito. Não tem nada acima do AAA. Então, quanto à capacidade de pagamento da empresa, essa é uma questão mais complicada de ser colocada no papel para se discutir a respeito de alavancagem. A ponderação que a Genial faz e que faz sentido é justamente a competição por novos projetos. E aí sim, fica melhor se ouvir diretamente do Rinaldo Pekio, que eu levei cortes da entrevista e expliquei lá naquele vídeo que eu mostrei agora há pouco. A matéria também traz que a Thaísa reduziu seu pagamento de 100% do lucro líquido regulatório para 75%, anunciando 65 centavos por ação em Unit da E11, referente ao resultado do segundo trimestre do ano de 2024, trazendo um rendimento de 1,8%. É verdade que isso também aconteceu, mas está lá diretamente no site de Relações com os Investidores da própria Thaísa em que a empresa reduziu 75% neste momento para justamente conseguir ser mais competitiva nos novos projetos. Mas a intenção da empresa é retomar os 90 a 100% de payout nos próximos anos e apenas para manter o nível de entendimento o payout é o percentual que se retira do lucro das empresas para fazer pagamento de dividendos. E dizer que um payout é de 100% seria dizer que a empresa não utiliza nada do seu lucro líquido para fazer novos investimentos, distribuindo 100% de tudo que ela arrecada para os seus próprios acionistas. Então, essa é uma questão para ser refletida pelos acionistas das empresas, porque se o acionista recebe 100%, claro que a empresa vai se alavancar necessariamente, e assim o custo dessa alavancagem é que vai fazer com que o lucro líquido caia, distribuindo menos para os acionistas, porque a empresa precisa continuar investindo, senão ela não consegue participar de novos negócios. Questão mais ampla e polêmica também. Deixe aí nos comentários. Atualmente, as ações TAE11 estão aqui cotadas a R$35,71, valorizando 10,37% nos últimos 12 meses, com PL interessantíssimo de 8 vezes e um PVP que não deixa dúvidas. A empresa está 82% acima do seu valor patrimonial e pagando belos dividendos, 9,76%. E pessoal, o Grupo VIP já começou, com o conteúdo prometido, mas indo além daquilo que foi prometido também. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual em lp.ativovirtual.com.br e clicar entre no Grupo VIP. E aqui, basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o Grupo VIP ou o Grupo Premium. Só recomendo que você faça esse teste aqui antes de se inscrever para saber se o Grupo VIP ou o Grupo Premium pode te ajudar porque dependendo do seu momento como investidor pode não fazer sentido. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. e este é o canal